Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu nunca pensei que eu fosse gostar de alguém. Por isso que eu tenho que me afastar dele. Eu não sei, eu tava aí meio... Meio louca de pensar que eu... Bom... Vai ver, até a Bruna me fez um favor. Me atropelou com a minha realidade. Eu tenho que manter distância desse homem. É isso, distância. É difícil, hein? Numa cidade do tamanho de um ovo... Olha só quem vem! Tchau, tchau. A gente se fala depois. Ei, Madalena, Madalena... Madalena... É sempre uma surpresa te ver fora daquela casa. Quer uma carona? Não, obrigada. Eu gosto de caminhar. Tá, eu acredito. Mas não depois de um tombo e nem carregando esse embrulho aí. Vamos lá, sobe. Eu te deixo em casa. Não, obrigada, seu Álvaro. Não preciso. Seu Álvaro? O que é isso? Não combinamos que você não me chamaria assim... Quando estivéssemos sozinhas? Hum... Hum... Você não me parece nada bem. Deve-se o calor. Bom... Vai subir... Ou vou ser obrigada a te sequestrar na frente da praça inteira? Ai, ai... Eu prometi que eu ia e eu vou assim que for possível. Eu fiquei feliz de saber que eu ia e eu vou assim que for possível. Eu não sei que ele está tão bem. Tchau. Madalena espera. Não, por favor. Eu preciso entrar. O Dr. X, tu já deve estar chegando para o almoço. Aconteceu alguma coisa que eu não estou sabendo? Eu fiz alguma coisa errada? Sei lá, às vezes eu sou meio rude e não percebo. Não, não aconteceu nada. Não se preocupe. Alguma coisa com as crianças? Elas magoaram você. Pode me dizer. Não, não há nada de errado. Nem comigo, nem com as crianças. Ah, se você esperar um pouco, eu posso trazer o vestido que me emprestou. Já está lavado e passado. Não, não, não senhora. Prefiro que leve lá em casa pessoalmente. Assim vou ter certeza que você vai visitar as crianças. Como preferir. Eu não ia deixar de visitar os meninos mesmo. Bom, preciso me apressar. Com licença. Descobirdas. 1 tom. Não, nem, mas foto